Olá, hoje nós vamos fazer uma batata frita na panela de pressão, muito simples. Eu usei um litro de óleo, coloquei o palitinho aqui com esse tanto de óleo. Esse palito vai saber a hora que a gordura vai estar boa, porque ele vai acender. A batata você coloca à vontade. Eu enchi uma bacia aqui, não sei se foi 6 ou 7 batatas. Muito bem, assim que o palitinho acender, você vai estar colocando a batata. Eu coloquei metade, fiz em duas vezes. E você vai fechar a panela de pressão e quando começar a pegar pressão, você vai contar 3 minutos, vai desligar e vai tirar a pressão. Conforme tirou a pressão, você vai abrir a panela. Vai estar desse jeito, está vendo? Elas estão estufadinhas. Olha que maravilha. E vocês vão deixar dourar. Do seu gosto, o tanto que vocês quiserem. Se você quiser mais moreninha, se você quiser menos moreninha. Depois, desliga. Tira, deixa escorrer. E coloque sal ou o tempero que vocês quiserem. Olha como vai ficar. Lembrando, se vocês fazerem de novo, tem que fazer o mesmo processo. Com o palito, do mesmo jeito. Olha que maravilha. Crocante por fora, macia por dentro. Olha uma aqui. Olha, estufadinha. Olha que maravilha. Então, é isso pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário. E se você é do Facebook, peço que você visite o meu canal, que tem uma playlist só de receita.